Salve, salve guerreiros, salve guerreiras, salve grande pátria latino-americana, sonho de Simão Bolívar, sonho de Frei Caneca, hoje é o grande dia parceiro, vamos levantar, vamos aplaudir porque chega mais uma joia rara da periferia, a família Gato Preto, Crônica, DJ Bira e Demis Preto Realista. Ha, o som que embala, banda Black Hill, 1977, minhas origens, de onde vim, ouve aí, é louco, uh, ah, o lugar, GOG desequilibrado, pra dizer muitas vezes a verdade tem que ser louco parceiro, certo? Tá aqui, o compromisso de sempre trabalhar pro hip hop consciente, positivo, responsabilidade, é isso aí, e eu vou dizer aqui algumas palavrinhas que de repente podem embalar os sonhos de muitos parceiros, ouve aí. 40 graus de calor na sombra, mas o que mais me assombra, é ver o estado de vários estados que o poeta ama. Ah, 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 diz que é dos moleque, né? E se eles cantassem, apresentarem, muita coisa pra falar, parceiro. Mas, 77 me lembra muita coisa louca, ó. Queen, Fumaça, Ross Black, Edivaldo, Luluzinho, Ubiraci, Chacrinha, Mestre Bimba, Tilo Black, malandragem no real conceito, movimento perfeito. Marginal tem estilo, ninguém consegue imitar Se liga na lista que os caras são bamba, muitas vezes não reconhecidos, muitas vezes não aplaudidos G.O.G. de olho e você, moleque, ó Vamos, vamos, vamos G.O.G. de olho e você, moleque, ó